Esse é o cachorro, o cachorro-buleque, e essa é a menina. Então, com o auxílio desses personagens, nós vamos contar essa história. Obrigada. Palmas para a professora Milene. Então, vamos lá. Ok, vou por aqui para me ajudar. Pode passar. A Margarida Friorenta. Era uma vez uma margarida num jardim. Quando fica de noite, a margarida começou a tremer. Treme que treme, treme que treme. Eis que aí passou a borboleta. A borboleta azul passou. E ficou olhando e parou de voar. Ué, o que está acontecendo com a margarida? Por que você está tremendo, margarida? Ai, eu estou com muito frio. Ai, é horrível ficar com frio. Logo numa noite tão escura. E a borboleta pensou que tinha que fazer algo. A margarida deu uma espiada na noite e se encolheu em suas folhas. A borboleta teve uma ideia. Espere um pouco, margarida, eu já volto. Voou, voou. E foi lá na casa da Ana. Foi lá na Ana Maria. Ei, Ana, acorde. E a Ana acordou. Ah, é você, borboleta? Você está bem? Estou. Mas a margarida vai muito mal. Como assim? O que ela tem? Ela está com frio, coitada. Então eu já sei o remédio. Traga a margarida para o meu quarto. E lá foi a borboleta buscar a margarida. Vou trazer já. A borboleta pediu para o cachorro, moleque, você leva a margarida, esse vaso da margarida, para o quarto da Ana Maria? E lá foi o cachorro, levando a margarida para o quarto da Ana. Foi latindo. Ele era muito inteligente. E ele levou o vaso muito bem. E foram. Ana Maria abriu a porta, deu um biscoito para o moleque e tratou de colocar a margarida dentro do seu quarto. Ela ficou na cabeceira da cama da Ana Maria. Ana Maria se deitou, mas ouviu um barulhinho. Era um vaso balançando e a margarida tremendo. O que é isso, margarida? Eu estou com frio. Mas que frio é esse? Já sei. Vou colocar um casaquinho. Colocou um casaco da boneca, porque a boneca não estava com frio nenhum. Colocou o casaco na margarida e disse. Vestiu o casaquinho na margarida. Agora, durma bem. Durma com os anjos. Será que a margarida dormiu, gente? Quem dormiu com os anjos foi a Ana Maria, porque a margarida continuou a tremer. Como que a margarida tremia? Vamos lá? Como que a margarida tremia? Isso. A Ana Maria acordou de novo com o barulho outra vez. Então já sei. Vou arranjar uma casa para você, margarida. Pegou uma caixa, colocou a margarida dentro. Agora ela não sentirá mais frio. Está protegida. Mas quando ia adormecendo, ouviu um outro barulhinho, que era a margarida tremendo. Como que a margarida tremia? Está muito fraco. Isso. Muito frio era intenso. Então, Ana Maria descobriu tudo. Não era frio de casaco. Não era frio de casa. Foi lá. Deu um beijo na margarida. E a margarida parou de tremer. E aí, as duas dormiram bem a noite todinha. E a margarida conseguiu dormir. Fim. Palmas para a história. Acabou a superar dois, com a perda da outra. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Bom, essa história que eu acabei de contar, eu utilizei alguns recursos que são os personagens da história. Toda história precisa disso? Não. Mas algumas, eu posso me utilizar de alguns recursos para que eu possa tornar a contação dessa história mais interessante, ou diferente, ou motivante. Por quê? Porque quando eles estiverem olhando os personagens, as crianças, eles ficarão mais interessados ainda. Mas isso não quer dizer que toda história precise ser contada com esses objetos. Certo? Pode passar, por favor. Ah, eu estou aqui. Bom, contar histórias pode ser algo mais que uma mera diversão ao passatempo. As histórias nos ensinam a viver, pois tratam dos dilemas, perigos e destinos das histórias do mundo. Por isso é preciso fazer da aventura da linguagem um ritual, um ato de magia. Regina Scarpa. Como eu disse para vocês, eu trouxe um grande escritor de histórias infantis, um grande educador, o Ilan Breman, para que vocês ouçam um pouquinho a mensagem que ele traz. Mas ele traz essa minha mensagem contando uma história. Oi, eu sou o Ilan, o Ilan Breman, eu sou escritor. Eu tenho alguns livros publicados aqui na Moderna. Uma coleção lindíssima, que chama Contador de Histórias de Bolso, de vários países, várias culturas. Também fiz mestrado e doutorado na USP aqui em São Paulo, estudando literatura. E eu queria falar com vocês sobre um assunto muito importante. Mas para falar sobre esse assunto, eu queria contar uma história. Eu adoro histórias. Eu vou contar a história, depois eu vou falar um pouquinho mais. Há muito, muito tempo, existiu um rei. E este rei se apaixonou por uma rainha. Assim que a rainha pisou no castelo do rei, misteriosamente, ficou doente. Ninguém sabia o que ela tinha. Ela foi emagrecendo, 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 definhando, definhando. O rei, poderoso, rico, mandou chamar médicos, os melhores do mundo. Examinaram a rainha, não sabiam o que ela tinha. Ele chamou feiticeiras, curandeiros, ervas misteriosas. Misturaram, deram para a rainha. Também o adiantou. Ela emagrecia, emagrecia, emagrecia. Era tanto amor desse rei por sua esposa, que ele decidiu. Eu mesmo vou procurar a cura para minha amada mulher. E saiu procurando pelas cidades, pelos campos. Em um desses cantos, ele avistou uma cabana. Se aproximou, colocou o rosto na janela. E viu lá dentro, um camponês, muito simples. Na frente, uma camponesa, gordinha, rosadinha, que gargalhava e gargalhava. O rei, curioso, bateu na porta. O camponês abriu e disse, Majestade, você por aqui, o que você quer? E o rei foi logo falando. Ô, camponês, o que você faz para a sua mulher ser tão saudável assim? A minha está morrendo no castelo. O camponês pensou um pouco e respondeu. Bom, eu alimento a minha esposa diariamente com carne de língua. Carne de língua? Tá bem. Que o rei saiu correndo, chegou no castelo, chamou o cozinheiro real e disse, Cozinheiro, prepare imediatamente um sopão com tudo que é língua de animal vivente na terra. O cozinheiro, então, começou a cortar. Língua de cachorro, gato, hipopótamo, girafa. Deu para o rei. O rei entrou no quarto da rainha. Pegou uma colher, carne de língua. A rainha quase morta. Deu para a rainha. E a rainha piorou. A qualquer instante, ela morreria. A qualquer instante. Última ideia. Soldado, venha cá. Leve imediatamente a rainha para a casa do camponês. E me traga a própria camponesa. Gordinha, rosadinha, que gargalha. A troca foi feita. E assim que a camponesa pisou no castelo do rei, misteriosamente, ficou doente. Ninguém sabia o que ela tinha. Ninguém. E ela foi emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Depois de três semanas, três semanas, ela estava quase morta. O rei, curioso, saiu correndo. No mesmo campo. A mesma cabana. A mesma janela. A mesma janela. E lá estava. O mesmo camponês. E agora a rainha. Gordinha, rosadinha, gargalhando. O rei bateu na pata novamente. O camponês abriu. Magistário, o que você quer de novo? Eu que pergunto. O que está acontecendo aqui? A rainha também, na sua casa. E sua esposa morrendo no meu castelo? O que você fez? Perguntou o camponês. Eu dei carne de língua, disse o rei. Você que mandou. Para as duas. Língua de cachorro. Fá, bota, girafa. O camponês abriu um sorriso e disse. Você não entendeu nada, majestade. Eu alimentava a minha esposa diariamente com carne de língua. E alimento diariamente a rainha agora com carne de língua. Majestade, as histórias contadas pela minha língua. O rei parou. Refletiu. E compreendeu. Pegou novamente a rainha. Devolveu a camponesa. E a partir daquele dia, apontam os africanos. A rainha africana. Esta rainha ouvia histórias todas as noites. Antes de dormir. Dizem que nunca mais ela ficou doente. Dizem mais os africanos. Que as histórias fazem muito bem para os bebês. Para as crianças. Para os jovens. Para os adultos. Para os velhos. E até mesmo para os reis. E entrou por uma porta. Saiu pela outra. Quem quiser, que continue. Essa história é uma história que eu conto há muitos anos. Talvez já há uns 15 anos. E fala de um dos principais alimentos que nós, adultos, devíamos oferecer para nós mesmos e para os nossos alunos. Carmo de língua. Alimento da alma. Do espírito. O que diferencia cada ser humano. Do espírito. Do espírito.